CPM 22 Um minuto para o fim do mundo Relaxa, tudo que vocês pedirem A gente vai tocar, rapaziada Bora Mano, essa música é hipinha, hein, rapaziada É muito boa Uma nostalgia, fala tu O tempo corre contra mim Sempre foi assim E sempre vai ser Vivendo apenas pra vencer A falta que me faz você De olhos fechados Eu tento esconder a dor agora Por favor, entenda Eu preciso ir embora Porque quando estou com você Sinto meu mundo acabar Ter o chão sobre os meus pés Me falta o ar pra respirar E só de pensar E te perder por um segundo Eu sei que isso é o fim do mundo Volto o relógio para trás Tentando adiar o fim Tentando esconder o medo De te perder Quando me sinto assim De olhos fechados Eu tento enganar meu coração Fugir pra outro lugar Em uma outra direção Porque quando estou com você Sinto meu mundo acabar Ter o chão sobre os meus pés Me falta o ar pra respirar E só de pensar E te perder por um segundo Eu sei que isso é o fim do mundo Eu sei que isso é o fim do mundo Eu sei que isso é o fim do mundo Eu sei que isso é o fim Eu sei que isso é o fim Eu sei que isso é o fim do mundo Nice rapaziada, nice Tchau, tchau.